Clube do Brega Clube do Brega E quando eu te vi na beira de um rio Você estava linda Logo me apaixonei Logo te desejei pra você no meu bola E mais você Brincou com a minha neve Mexeu com o meu sentindo E no dia seguinte Eu te procurei Você me aceitou Eu tô pegando a nega top E top, e top, e top E top, e top Olha a gatinha, sonhadinha, gostosinha Ela é top Eu tô pegando a nega top Eu tô pegando a nega top E top, e top, e top Olha a gatinha, sonhadinha, gostosinha Ela é top Eu tô pegando a nega top Fã de Garcia, mas tecla o cara é moral, papá Seja suente Ô solinho, olha o desgastado assim que vem Eita Vamos lá Essa daqui é a composição do meu parceiro Fã de Garcia, papá Essa daqui é top Olha aqui, puxa negão E puxa negão E pega ela de jeito e vai dançando Forrozão E puxa negão E puxa negão E pega ela de jeito e vai dançando Forrozão E ela pediu o negão 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 E ela pediu pra dançar E pra dançar Ela pediu pra balançar No som do Forrozão Ela pediu pra dançar No som do batido Ela pediu pra curtir No som do batido E ela pediu o negão E ela pediu o negão E ela pediu o negão Vai cantar comigo meu parceiro fã e o chumão Vou chumar ao vivo Vai do golvão, a pegada porrazeira Simbora vai lançar Vou lá que puxa negão, puxa negão Pega lá no canto e vai dançando Vou rosa, vou lá que puxa negão, puxa negão Pega lá no canto e vai dançando Vou rosa, me ela pide o negão Mas ela pide o negão Mas ela pide o negão E ela pide o negão E ela pide o balançar, balançar com o negão Ela pide o balaguti Eu sou rosa, me ela pide o balançar Dançar com o negão Ela pide o balaguti E ela pide o negão Mas ela pide o negão E ela pide o negão Mas ela fingiu, negão! Valeu, meu parceiro, o Ed do Galvão! Valeu, meu rei! Tamo junto, hein! Fale o chumbo e o Ed do Galvão, hein! Sente a pegada, papai! Eita! Essa música oferece a minha irmãzinha Gucci Mane Está alegre, não, não? Vamos lá, balança! Ei, novinha, chegue e vem pra cá E nessa nossa dança que chegou para bailar E baile de ladinho, então quebra de ladinho Vem, rebolando, vem! Ei, novinha, chegue e vem pra cá E nessa nossa dança que chegou para ficar E baile de ladinho, então quebra de ladinho Vem, rebolando, vem! E mexer E fazer você girar E na balada sacudir A galera vai curtir E mexer Dançar Fazer você girar E na balada sacudir A galera vai curtir E aí, novinha, chegue e vem pra cá E nessa nossa dança que chegou para ficar E baile de ladinho, então quebra de ladinho Vem, rebolando, vem! Ei, novinha, novinha, chegue e vem pra cá E nessa nossa dança que chegou para ficar E baile de ladinho, então quebra de ladinho Vem, rebolando, vem! E mexer Dançar Fazer você girar E na balada sacudir A galera vai curtir E na balada sacudir A galera vai curtir Olha a porrada de sopa Roleta o paredão assim que vem Segura a pressão Tu é tu, Galvão, hein! Show! Eita! Tu é tu, Galvão, bom! Manda alôzão pro meu irmãozinho Júnior Souza Na casa das meninas putaria Na sala E na sala E na sala E pego o danadinho E esprego na cara E na cara Do papai Na casa das meninas putaria Na sala E na sala E na sala E pego o danadinho E esprego na cara E na cara Do papai Primeiro eu fico doido E começa a tomar bebe Agora tem muito E tem muito dinheiro Tem hora que eu tô por baixo Com quatro mulheres por cima Hoje eu sou bonho Já tenho dado Primeiro eu fico doido E começa a tomar bebe Agora tem muito E 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 eu tô por baixo Com quatro mulheres por cima E eu tô por baixo Júnior Souza E na cena E na cena E na cena E na sala E na sala E na sala E pego o danadinho E esprego na cara E na cara Do papai Na casa das meninas putaria E na sala E na sala E na sala E pego o danadinho E esprego na cara E na cara Do papai Primeiro eu fico doido E começa a tomar bebe Agora tem muito E tem muito E tem muito E de mulher Tem hora que eu tô por baixo Com quatro mulheres por cima O nosso boi E o chamego da menina Primeiro eu fico doido E começa a tomar bebe Agora tem muito E tem muito E tem muito E de mulher Tem hora que eu tô por baixo Com quatro mulheres por cima O nosso boi Na mesa Das meninas putaria E na sala E na sala E na sala E pego o danadinho E esprego na cara E na cara Do papai Na casa das meninas putaria E na sala, e na sala E pego da madrinha e esprego na cara Na cara do papai Sente a pegada aí papai Eita, essa daqui é mais uma composição minha E quando eu chego no forró e dodinho pra balançar Eu pego a novinha, dançando sem parar Eu chego no forró e dodinho pra mexer O hélito galvão, eu faço o fuso e E quando eu chego no forró e dodinho pra balançar Eu pego a novinha, dançando sem parar Eu chego no forró e dodinho pra mexer O hélito galvão, eu faço o fuso e Olha a pressão, 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 pressão E na frente do paredão Pressão, 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 pressão E ela desce e empina na frente do paredão Olha a pressão, 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 pressão E ela desce e empina na frente do paredão Pressão, pressão, pressão E desce e empina na frente do paredão Manda um lozão todo especial também do meu parceiro Arnaldo E diretamente Rio Branco Arrê Só curtindo com nós Bora balançando Olha a suína E quando eu chego no forró e doidinho pra balançar Eu pego a novinha dançando sem parar Eu chego no forró e doidinho para mexer O L tudo a bom, eu faço um fuso e Chego no forró e doidinho pra balançar Eu pego a novinha dançando sem parar Eu chego no forró e doidinho para mexer E faz um fuso e Pressão, 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 pressão E ela desce e empina na frente do paredão Pressão, olha a pressão, pressão E ela desce e empina na frente do paredão Pressão, 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 pressão E ela desce e empina na frente do paredão Pressão, olha a pressão, pressão E ela desce e empina na frente do paredão Mandar um alusão todo especial pra minha parceira Diana Varda Diana, hein?